Então galera, hoje vamos conhecer o CJ44, mini system da LG que vocês pediram muito nos comentários e não é para menos. Um aparelho pequeno, leve e relativamente barato, com funções interessantes e a promessa de 440 watts RMS. Vamos conhecer seus circuitos, alto-falantes e aferir sua real potência, exclusividade do ser eletrônico. Se inscrevam no canal para novos testes como este e vamos lá. O aparelho conta com leitor de CD com capacidade de leitura MP3, duas entradas para pendrive, rádio AM e FM, entrada auxiliar traseira e frontal, entrada para microfone com recursos de karaokê e multi-bluetooth, que permite o pareamento de até 3 smartphones ao mesmo tempo. Esse recurso é bem interessante por possibilitar a alternância de músicas entre celulares diferentes, sem que haja necessidade de se desconectar um para ouvir músicas do outro. O sistema possui duas caixas acústicas de duas vias, ou seja, com um alto-falante Wolfer de 6,5 polegadas para os médios e graves e um tweeter magnético para os agudos. Vamos agora conhecer o módulo central do CJ44. A direita vemos a fonte chaveada bivolt automática, responsável por fornecer todas as voltagens necessárias ao funcionamento do aparelho. Esta fonte é conectada diretamente à placa principal, sem a utilização de cabos flat, o que diminui perdas e possíveis mal-contatos. Na placa principal, vamos encontrar todo o processamento de áudio e também as saídas de som. Embaixo desse dissipador está o integrado TAS5624A, responsável por entregar toda a potência para as caixas acústicas. Desenvolvido e produzido pela Texas Instruments, esse CI é capaz de fornecer até 200 watts RMS por canal, em 3 ohms, que é a impedância mencionada nas saídas do aparelho e também nas caixas acústicas. Vamos aproveitar a oportunidade para falar um pouco dessa marca de componentes, que equipa diversos aparelhos eletrônicos, inclusive muitos mini-systems que já mostrei aqui no canal. A Texas Instruments é uma empresa norte-americana que desenvolve e fabrica componentes eletrônicos para diversas marcas, sendo líder no mercado na produção de várias dessas peças. Foi responsável pela produção dos primeiros transistores comerciais, em 1954, e do primeiro circuito integrado, em 1958. De lá para cá, a TI participou ativamente de todos os avanços tecnológicos que levaram a eletrônica ao atual patamar de desenvolvimento, ao ponto de podermos afirmar que, se você possui algum equipamento eletrônico, com certeza utiliza algum componente da Texas Instruments. Voltando ao nosso CJ44, vamos então ao teste de potência das saídas de som, utilizando a norma IEC 60268, que sempre foi utilizada aqui, no canal Ser Eletrônico, e que é mencionada pela LG nos manuais de seus aparelhos de som. Para mais detalhes sobre esta norma, assistam ao vídeo sobre o Sony GPX-33, que vou deixar na tela final desse vídeo. Teste de potência, utilizando sinal senoidal de 1 kHz em nível máximo via pendrive e carga resistiva de 3 ohms. Chegamos no volume máximo a 27 volts RMS, que pela lei de Ohm, correspondem a 243 watts, somando os dois canais, 486 watts RMS totais, com menos de 10% de THD. Bom, essa potência é um pouco maior que a mencionada pela LG para este aparelho, e também maior que a recomendada pelo fabricante do integrado, o que nos levou a analisar mais atentamente seus alto-falantes. Eles são fisicamente idênticos ao utilizado no modelo OM4560, que já mostrei aqui no canal. Também vou deixar na tela final para quem não assistiu. No código da LG, podemos ver que o último dígito é 3 no alto-falante da OM e 4 no alto-falante do CJ. Verificando a resistência ômica, temos 4 ohms, e não os 3 mencionados na caixa e nas saídas do aparelho. Como este é um canal sobre eletrônica, preciso fazer algumas considerações. Resistência e impedância são grandezas diferentes. Enquanto a resistência é sempre a mesma, tanto em corrente contínua como alternada, a impedância varia de acordo com a frequência. Portanto, cada alto-falante tem uma curva que mostra a variação de sua impedância em função da frequência que é aplicada ao mesmo. A impedância nominal do alto-falante é dada pela forma Z nominal é igual a 1,15 vezes Z mínimo. Mas a prática mostra que a resistência da bobina de um alto-falante em repouso quase sempre coincide com sua impedância nominal, tanto que as próprias normas determinam que o alto-falante deve ser substituído por um resistor para a aferição de potência do amplificador. De modo que temos que refazer o cálculo de potência para esse aparelho e veremos que, com suas caixas originais, ele entrega cerca de 182,2 watts RMS por caixa ou 364,5 watts RMS totais. Resumindo, em nossos testes, o aparelho mostrou entregar uma potência cerca de 17% menor que a declarada por conta da utilização de alto-falantes com impedância nominal um pouco maior que a declarada. No entanto, mesmo com carga resistiva de 3 ohms, apresentou distorção relativamente baixa, mesmo no máximo volume. E, convenhamos, estes 364 watts RMS proporcionam uma pressão sonora incrível para caixas tão pequenas, aliadas a um módulo central simples e eficiente, com ótimas funcionalidades, rápido nas respostas e, para melhorar, com ótimo preço para os padrões brasileiros. De modo que, o LG CJ44 é altamente recomendado pelo ser eletrônico. Agora, chegou a hora de você, que possui um aparelho desses, colocar nos comentários quais suas impressões acerca do pequeno notável mini-system da LG. Espero que tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal para não perderem novos testes e matérias relacionadas com o mundo da eletrônica. E fiquem todos com Deus.